Mais 25 reais ali, brabíssima né, lembrando, ai meu deus, nossa senhora, deletado, enquanto isso a luta vai dar, o Gengade agora, o Bruce está seguindo o Bolsonaro, mas é apenas uma Lulu, consegue o Luiz a lentidão, o Yang vai tentar fazer a linha de frente, o Saltback doou mais 10 reais, a luta não para, tem ultimate também agora no Paraná, que voltou lá na base, o Yang ainda tenta operar o milagre, mas ele está sozinho, o Gengade doou 29 reais.